Qual que é a diferença do concreto para bloco cerâmico, quando usar um ou outro? Eu vou dizer para você que, a princípio, depende da disponibilidade. Se onde você... Por quê? O concreto eu consigo produzir em qualquer canto do mundo. O cerâmico eu preciso estar próximo da argila, né? Para produzir. Então tem regiões como essa aqui de Sorocaba, de Itu, tem trocentos sobrecânticos. Tem regiões que é mais difícil. Sei lá, Fortaleza talvez não tenha. E aí o frete do bloco encarece-se muito. Então o cerâmico tem uma menor disponibilidade regional e o concreto maior. Então um dos principais pontos é custo. O bloco, pelo bloco, eles são mais ou menos o mesmo preço. R$1,90, R$1,10, a unidade mais ou menos. O que muda é o frete, realmente. E nesse sentido o cerâmico é mais leve, então ele torna o frete um pouco mais barato. Do ponto de vista acústico, o concreto é um pouco melhor. Porque a parede do bloco é racista. Do ponto de vista técnico é melhor. O cerâmico, como ele é mais leve, a mão de obra prefere. Porque produz mais. Um bloco de concreto de 39, por exemplo, ele chega a pesar uns 14 quilos. Um bloco. Então não é um negócio tão leve para se carregar. Então é ligeiramente mais pesado o concreto do que o cerâmico. Então eu diria que é isso. Só que os dois atendem ao desempenho, os dois buscam. Em geral, edificações de pequeno porte usa-se cerâmico e grande porte concreto. Só para você ter uma média. Por quê? Porque também no cerâmico eu não consigo atingir resistências muito altas. Eu disse que eu consigo fazer um bloco de um prédio de 24 andares, por exemplo, com concreto. Só que para isso eu preciso de um bloco de 24 MPa, 26 MPa. No cerâmico, comumente no mercado, a gente vai ver até 12 MPa. Entendi. Então, mas para prédios de 12 pavimentos até, por exemplo, o cerâmico ainda vai bem dependendo desse equilíbrio. O cerâmico ainda vai ser um bloco de um bloco de um bloco de um bloco.